Muito bem, agora nós temos o prazer de receber ele, que é consultor ambiental, engenheiro, já há muito tempo aí na estrada. Vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente aqui, a importância, se é que é importante, vamos saber disso, de quem conhece o que faz. Clédson Bernardo, seja bem-vindo, Clédson. Roberto, meu, muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa, viu? Que prazer, é todo nosso. Para quem não conhece, quem é o Clédson? Então, Clédson Bernardo é um engenheiro, sou engenheiro ambiental formado desde 2005, e a minha trajetória é voltada à sustentabilidade humana e empresarial. Então, sou especialista em práticas ESG, que está muito em foco, em moda, que são siglas em inglês, que significa meio ambiente, social e governança corporativa. Então, basicamente, eu atuo nessas três áreas. De uma certa forma, é tentar colocar o meio ambiente como algo importante dentro do pensamento governamental, é isso? É, colocar, fazer com que as empresas entendam que o meio ambiente faz parte da economia e que elas são importantes também para que exista um equilíbrio, são importantes não, são extremamente importantes para que exista um equilíbrio ambiental. As empresas, elas produzem, elas buscam lucro e, às vezes, elas esquecem do meio ambiente, que nós falamos, né, Samuel, que é o meio, né, mas, na verdade, não é o meio, é a nossa casa. É dessa casa que eu tenho, eu tiro o ar para me respirar, eu tiro a água que eu preciso beber e, preferencialmente, seja potável. Eu tiro, do solo, eu tiro o meu alimento para se alimentar. Então, tudo isso tem que ter um conjunto e equilíbrio e as empresas são responsáveis por muitos impactos ambientais. Então, o intuito é que as empresas, elas entendam que elas podem produzir, elas podem fazer sua entrega, respeitando o meio ambiente, respeitando o seu entorno, a sociedade e, literalmente, tendo o lucro de uma forma consciente e equilibrada. O Cléudson, eu sempre vejo a mata que nós temos no entorno de Guarulhos com uma grande riqueza. Nós temos lagos, temos represas, temos até cachoeira aqui e me preocupa toda vez que eu vejo invasão, não é ocupação. Ocupação é quando existe uma coisa mais orgânica, mas quando é organizado, como o pessoal organiza para ganhar dinheiro, para derrubar árvore, é invasão. E nossa cidade ainda não compreendeu o tesouro que nós temos aí nessa mata atlântica, Cléudson. É verdade, na verdade, a região do Cabo Sul é uma região bastante rica, vou falar dela, né, que eu conheço, é uma região que eu conheço. O Cabo Sul é uma região muito bonita que está sendo destruída, na verdade, como você acabou de falar, por invasores e que precisa se conter. A gente precisa entender que a mata atlântica, que é esse bioma que faz parte aqui do Cabo Sul e da cidade do estado, na verdade, do estado de São Paulo, ele tem uma importância muito grande para o clima, né, a gente sabe que a diferença entre a cidade, o centro de Guarulhos e o Cabo Sul, a diferença de clima é em torno de 5 graus. Parece ser pouco, mas isso é muito, isso é bastante, né. Então, o Cabo Sul, ela tem uma entrega ambiental muito grande, né, para a cidade de Guarulhos, nós precisamos proteger, preservar, mas eu acho que a gente não tem uma consciência, Roberto, ambiental. O brasileiro não tem uma consciência ambiental ainda inserido, falta muita educação ambiental ainda. Me dá a impressão que o ser humano, ele só gosta quando ele percebe um valor agregado. E eles ainda não conseguiram enxergar o valor incrível que é essa mata, o valor que é ter essa temperatura um pouco menor, o valor que é ter a água que nós temos nesse local. O ciclo, inclusive, da água, né, que na verdade a mata faz parte também do ciclo da água, né, do retorno da água. Nós temos ali no Cabo Sul uma represa, né, uma das maiores represas que nós temos aqui na cidade de São Paulo, que abastece, na verdade, parte de São Paulo, que está ameaçada, inclusive, devido a esse desmatamento, esse desmatamento descontrolado, né. A sociedade, ela precisa entender quais são, onde é que eu estou inserido nesse meio, né, que nós chamamos de meio ambiente. As pessoas acham, Roberto, que é muito engraçado, que as árvores só servem para fazer sombra e ter animaizinho, mas na verdade não é isso. A gente tem um valor muito grande. Então, eu acho que o foco maior tem que ser não somente no meio ambiente, na questão da fauna e da flora, mas sim nas pessoas. Nós precisamos quebrar paradigmas, nós precisamos mudar comportamento e levar para a população o conhecimento da importância desse meio ambiente, o que é que ele causa na nossa saúde e na nossa vida, né. Porque são vários impactos. Nós passamos hoje por uma pandemia terrível. E essa pandemia, nós sabemos que o coronavírus vem de onde? Vem, literalmente, do acesso do ser humano à natureza, de uma forma desequilibrada. Então, isso é só um exemplo. Temos vários outros exemplos de acesso de uma forma, do desmatamento de uma forma desequilibrada, o quanto causa de dano à saúde da sociedade. Como fazer para o pessoal perceber isso, Cláudio? Eu sei que você é um ativista, você faz muito trabalho social. Às vezes dá a impressão que é mais a pessoa pobre que acaba destruindo o meio ambiente. E nem sempre é isso. Não, não existe a questão de ser pobre ou ser rico. Na verdade, a decisividade é de ser consciente, né. De você falar, não, olha, qual é a minha responsabilidade em eu descartar meu lixo de uma forma correta, de eu buscar, quando eu for comprar um terreno, eu saber se aquele terreno está regularizado ou não regularizado, aonde está inserida aquela propriedade. Enfim, então tem várias formas da gente nos proteger e proteger o meio ambiente. Comprar de empresas que sejam sérias, que protejam literalmente o meio ambiente, que tem ações de proteção ao meio ambiente. E acima de tudo, Roberto Samuel, é a educação. Temos que inserir a educação ambiental nas escolas desde pequenininho, desde molequinho. A criança, a gente fala que o adulto, ele não, o adulto ele não pode ser mais educado, né, porque ele já tem uma educação adulta, ele tem que ser ressignificado. Esse ressignificar o adulto, ele custa muito caro. E às vezes a gente não consegue nem ressignificar. O cara vai viver a vida toda, aí seus 50, 60 anos aí, jogando papel pela janela do carro. E acha que está tudo certo, e hoje eu não consigo enxergar isso. A criança não, a criança sim, a criança tem que ser educada. Se ela for inserida nesse contexto que nós precisamos respeitar o meio ambiente, para que nós tenhamos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável, aí sim, as futuras gerações, aí é a sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, as futuras gerações podem estar garantidos, podem garantir esse meio que nós vivemos para as futuras gerações. Extremamente importante. Qual é a importância aqui, ou qual a responsabilidade dos atores políticos que nós temos em Guarulhos, por exemplo, vereadores e executivos? E mesmo a justiça, a promotoria, como é que você vê essa questão? Olha, na verdade, esses stakeholders que nós chamamos, que é o poder público, ele tem uma importância muito grande. Primeiro é fiscalizar, né? Que a gente tem muita dificuldade. A gente, aqui, vou falar de Guarulhos. Se você for a polícia ambiental, a gente tem, eu acho que, dois ou três ou quatro viaturas da polícia ambiental. É muito pouco, pelo tamanho de Guarulhos, pelo tamanho, né? Então, falta. Falta fiscalização, falta investimento, falta políticas públicas voltadas às questões ambientais, principalmente aqui em Guarulhos. Isso é uma questão do Brasil inteiro. Mas, aqui em Guarulhos, especialmente, falta ainda políticas públicas. Era muito bom que o secretário de meio ambiente estivesse aqui hoje, para ele, inclusive, falar para a gente quais são os planos, né, Coelho? Eu acho que é o primeiro ano aí que ele está aí como secretário de meio ambiente. Quais são os projetos deles, voltando a essa área aqui em Guarulhos. Porque, assim, Guarulhos, infelizmente, é muito carente, Roberto Samuel, de projetos sustentáveis. E que são projetos sustentáveis. É isso que eu te pergunto. O que é um projeto sustentável? Por exemplo, você tem algum projeto, já que você é engenheiro, dessa área? Sim, vários. Um projeto sustentável é aquele que vive, né, por muito tempo, né? Os projetos aqui de Guarulhos, eles são, primeiro, muito curtos. Vamos dar um exemplo. Adote uma praça. É muito bacana, é um projeto muito lindo. Inclusive, São Paulo, na verdade, foi copiado de São Paulo. Então, é muito bacana esse projeto. Adote uma praça. A empresa vai lá, adota aquela praça e cuida daquela praça. Só que é um projeto que é meio que insustentável, porque a empresa pega a praça, ela não cuida da praça, e aí a praça fica lá, nem que seja cuidada pelo poder público, nem é cuidada pela empresa que adotou aquela praça. A gente precisa pensar em projetos sustentáveis, projetos que toquem o ser humano, né? Que toquem a sociedade. Projetos que façam com que a sociedade consiga enxergar a importância do ser humano nesse meio que nós vivemos, e que aqui é um plano, que tem início, meio e fim. Nós temos um ciclo aqui dentro, né? A gente não vai ver pra sempre. E eu quero, São Paulo, ter 90 anos. Eu quero chegar a 100 anos, sabia? Eu quero chegar com saúde, eu quero chegar podendo ir à praia, podendo pescar em um rio. Eu quero aproveitar desse plano o máximo que eu posso, mas da coisa boa desse plano. E não das coisas ruins. Vamos dar um exemplo, o rio Tietê. É um desastre ecológico muito grande. E é muito bacana que a gente tenha tanta certeza que o ser humano é um ser que impacta tanto esse meio que você vê a pandemia. O ano passado, nós tivemos outono. Até então, a gente não sabia nem o que era outono mais, na verdade, né? O clima, ele meio que se equilibrou. A gente viu rios que voltaram a ter peixe. Olha que loucura. Rios poluídos que voltaram a ter peixe. De tanto, de tanto, de tanto... A própria natureza, se deixar ela quieta, ela se regenera. Com certeza, exatamente. Ela se regenera. O maior vilão de tudo isso, com certeza, é o ser humano. Por isso que nós falamos em sustentabilidade humana. Nós temos que focar. Nós temos que enxergar o ser humano como um agente de mudança. Ele que é a gente ser... Nós, os seres humanos, que temos que mudar, né? Eu acho fantástico esse tema. Quando eu vejo o meio ambiente assim, eu acho maravilhoso. E eu gosto de citar aqui. Teve um plano, um projeto chamado Ilhas Verdes, há uns anos atrás, em que eles localizaram em alguns pontos na cidade que havia ilhas de calor. E aí eles fizeram algum projeto. E havia uma ilha de calor atrás da ONG, onde é um córrego dos cavalos ali horrível. O que eles fizeram? Eles fizeram pergolados. E ficou maravilhoso. Ali ficou lindo e tal. Só que aí teve um secretário, um iluminado, secretário do senhor Almeida, que resolveu cortar tudo, tirou tudo e estava funcionando. Então, esse tipo de deixar a cidade um pouco mais fresquinha é extremamente importante. E eu não vejo, com todo respeito, né? Tirando meia dúzia de vereadores lá, a maioria pensa que ser vereador é limpar a rua, Clebson. Isso me irrita muito, porque eles falam, não, eu vou fiscalizar. Fiscalizar o quê, cara, Paulo, e dá? Fiscalizar é aquela clichê, mas ele não sabe o que é fiscalizar. E eles não têm esse pensamento, Clebson, de enxergar a cidade como um todo. Peraí, da cidade se conversar, de saber qual é a importância das águas pluviais, da chuva, das matas, Clebson. Do bioma que é tão importante que é o Mata Atlântica, que nós temos hoje, que Guarulhos é o que mais desmata esse bioma em todo o estado de São Paulo. Nós temos que entender também que Guarulhos é a cidade que mais polui o Rio Tietê. Nós temos um problema seríssimo aí com a questão do esgoto, que não é tratado, que a gente paga, mas não é tratado. Então, a gente tem vários fatores, Roberto Samuel, que Guarulhos precisa acordar. A gente, eu vou para Londres, na verdade, a minha especialização foi feita lá, e parte da taxa de embarque lá no Aeroporto Internacional de Londres é destinado para as questões ambientais daquela cidade. Nós estamos no maior aeroporto do Brasil. O aeroporto está aqui na cidade de Guarulhos e a gente não vê nenhuma iniciativa do aeroporto para essas questões ambientais aqui em Guarulhos. E também eu não vi nenhum projeto de algum vereador para que incentive ou para que vá atrás de algo voltado a uma questão como essa, que eu acho importantíssimo. O aeroporto, ele impacta socialmente, ele impacta ambientalmente. O avião, quando ele está decolando, ele emite o ozônio, que é 23 vezes mais nocivo que o monóxido de carbono. Eu ia comentar isso. E nós estamos aqui respirando também ele, né? Enfim. Então, o aeroporto, ele causa um impacto extremamente grande socialmente, economicamente, mas ambientalmente. E eu não vejo se tem uma compensação ambiental, sabe, Samuel, desse agente econômico, né? Que é quanto esse aeroporto não fatura todos os dias? Quantas companhias aéreas não faturam todos os dias fazendo transporte de passageiros? E não vejo nenhuma ação voltada para as questões ambientais. Impactam e não faz uma compensação ambiental. Mas também não vejo se também o poder público vai atrás disso. Além do impacto da emissão de gases aí, nós temos a poluição sonora, que acaba afetando sim a questão de pássaros e tudo mais. E eu não sabia, mas também tem uma poluição luminosa. Como está próximo à mata, isso acaba afetando insetos importantes para a fauna, insetos, pássaros e tudo isso, eles não enxergam Guarulhos. A impressão que me dá é que São Paulo, o Brasil não enxerga Guarulhos. Eles enxergam só o aeroporto. Porque eles falam aeroporto de Cumbica, aeroporto de São Paulo, mas eles não enxergam o Guarulhos. Então, mas eu acho que falta aí, olha, os vereadores... O que falta? Faltam cada macho, um político macho que chega assim, eu vou entrar de frente com o aeroporto... E vou lá chamar o prefeito para vir junto e resolver isso aí, entender um pouco, a gente é muito carente de profissionais capacitados para que entendam das questões ambientais. Mas eu não estou falando das questões de falta de flota, estou falando das questões de sustentabilidade, que envolva o meio ambiente, que envolva as pessoas, que envolva as empresas que estão aqui. A gente tem um polo enorme lá em Cumbica de empresas. Inclusive, nós temos uma associação chamada Associação dos Empresários de Cumbica, que inclusive é tão atuante, tem um projeto, dentro do projeto da SEC, temos o Cumbica Verde, que inclusive eu faço parte dele. Temos o Júnior, que é um presidente tão atuante e tão aberto para coisas novas, que a gente poderia estar conversando, inclusive, com o poder público, para que as empresas consigam fazer alguma coisa aí para as questões ambientais. Nós estamos, inclusive, dia 5 de junho, Calberto Samuel, foi o dia mundial do meio ambiente. Então, o mundo estava comemorando a proteção ambiental, enfim. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, né? E quais são as ações? Quais são as ações que a gente não consegue ver aqui na cidade, ações nenhuma, por parte do poder público? Aliás, aqui, o Josinaldo Cabeça, que é o presidente do sinicato dos metalúrgios, de fazer esse belo tema, que o Brasil do bozo não dá a mínima, e o próprio ministro facilita a exportação de madeira irregular. Estão acabando com a fila. Mas, realmente, é o fim da picada, com todo respeito ao nosso presidente, mas ter um ministro que facilita a saída de madeira clandestina, é o fim da picada. Que incentiva o desmatamento, que incentiva várias outras coisas, que quer flexibilizar o licenciamento ambiental. Gente, nós vivemos em um país onde o maior desmatamento que existe está no nosso país, né? As pessoas, elas não têm noção do que isso representa para a nossa saúde. É uma questão de saúde pública, na verdade, né? Nós estamos na Amazônia, a Amazônia representa algo muito importante para a gente, que são as chuvas. A gente fala, o pulmão da Amazônia, não. A gente sabe que o oxigênio não vem da Amazônia, vem do mar, né? A maior parte do oxigênio que respiramos vem do mar. É verdade. Mas, lá tem um equilíbrio muito importante para a questão do clima. E eu vejo esse ministro incentivando o desmatamento, de uma forma inclusive indireta. Eu conheci o ministro anterior e, sabe, a gente conversando, falando, eu achei tão importante a fala dele, quando ele falava, Clédson, a gente precisa proteger sim o meio ambiente, seja onde estiver. Inclusive, foi muito bacana porque eu falei de Guarulhos, falei do Cabo Sul e ele mandou um recado muito bacana para o Cabo Sul naquela época. E eu achei, sabe, tão interessante o entender dele, de falar assim, não, onde tiver mata, onde tiver questões que a gente possa atuar na proteção do meio ambiente, eu vou estar. Então, acho que isso tem que ser uma postura de um ministro. É extremamente importante. O que você acha do nosso presidente com relação ao meio ambiente? É um desastre, né? Ó, pessoal, não é que eu sou petista ou antibolsa, não sou nada disso, não. Eu acho que ele está equivocado com relação ao meio ambiente e muito equivocado. Nós não estamos ganhando nada com essa postura, aliás, perdendo, porque tinha muito dinheiro que vinha da Europa para a Amazônia e deixaram de vir. É verdade. Com mentiras, na verdade, que muita coisa acontece lá na Amazônia, são muitos fake news, precisa a gente sair e conhecer, para que a gente saiba de verdade o que está acontecendo. É verdade. Terminando o nosso tempo, Clédio, só um prazer ter você aqui. Fiquei muito feliz de você ter vindo. Espero que você possa vir aqui mais vezes. Imagina, Roberto, é um prazer muito grande, um prazer muito grande falar com o teu público e é muito importante um programa como o seu que se preocupa com essas questões ambientais. Parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho